A linda salão encontra Em que se sorriu para mim É tão portuguesa de lei Eu francamente não sei Se a outra salão ia-se É tão portuguesa de lei Eu francamente não sei Se a outra salão Mas andei ao que parece Atrás dela noite e dia Sentir boias envolves Para que eu não a perdesse Certamente fiz Se te boias ainda houves Para que eu não a perdesse Certamente fiz Tu és a mais linda joia És a joia do seu amor Anda cá linda saloia Não é da trouxa na tibóia Que eu vou-te levar a louro Anda cá linda saloia Não é da trouxa na tibóia Que eu vou-te levar a louro Nunca mais a tibóia Nunca mais a tibóia De não a ver no confronto E ainda recordo bem Essa saloia que tem Um rosto por mim E ainda recordo-lhe Essa salóia que tem Um rosto por mim Eu não a posso esquecer Talvez ela não me esqueça Só gostava de saber Como é possível a ver Anjos de trouxa a cabeça Só gostava de saber Como é possível a ver Anjos de trouxa a cabeça Obrigado